O Alessandro, que é motorista de aplicativo, havia saído de casa cedo para trabalhar no dia 24 de maio. Mas, quando voltou, percebeu que o portão estava arrombado. Quando entrou, viu que o estrago era ainda maior. Levaram uma jaqueta de corominha, uma jaqueta que era daquela Ferrari antiga, um tênis meu, um tênis, um colar da minha esposa de prata, uma correntinha que era do meu pai, que já faleceu, que era coisa sentimental. Levaram um boné do meu enteado e um relógio que era do final do pai dele também. R$ 1.200,00 esse dinheiro. Quando o Alessandro voltou para a casa do trabalho, por volta de meio dia, para fazer o almoço normal que ele fazia todos os dias, já não encontrou a casa como estava. Aqui no chão da sala tinham diversos itens espalhados e também no quarto do casal, logo ali, mais roupa jogada pelo chão. Mais um item especial chamou a atenção dele e da esposa. Essa televisão aqui, que fica exatamente neste local, naquele dia não estava aqui, viu. Ela estava jogada aqui em cima desse sofá e provavelmente as pessoas que vieram furtar essa residência pensavam em levá-la também, mas acabou não dando tempo e ela acabou ficando jogada por aqui. Apesar de toda a movimentação na casa, os vizinhos não ouviram nenhum barulho e nem perceberam a movimentação. O pessoal falou que não viu nada, procurei camas aqui perto, não conseguiram ver nada, então, tipo assim, só um vizinho meu que acabou tirando uma foto de uma placa de uma moto que estava estacionada na porta, praticamente, da minha casa e da dele. Essa não é a primeira vez que a casa dele é furtada. Depois do ocorrido, ele reforçou a segurança, colocando mais trancas na residência. Infelizmente, eu já morei no outro bairro, já entrar na minha casa e roubar na televisão. Você tem medo de voltar para casa e de, às vezes, chegar e poder encontrar o portão como você encontrou, arrombado, enfim, revirado mais uma vez? Com certeza, porque eu saio todo dia de manhã para buscar o ponto de cada dia. Cinco e meia da manhã eu saio para trabalhar, minha esposa saiu logo após, então, a gente acaba ficando com medo. E, às vezes, agora eu estou até passando de vez em quando durante o dia para ver como é que está a minha casa. E, às vezes, eu estou até passando de vez em quando durante o dia para ver como é que está a minha casa.